Olá, meu povo! Eu disse a vocês que o que eu fosse fazendo eu ia mostrar, e eu que estou usando a Bárbara, olha lá, a Bárbara, minha querida, ela me mandou cinco forminhas, os outros você viu que foi um desastre, e eu estou fazendo três usando as minhas últimas frutinhas, para não extruir, e eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não desisto, meu povo, eu não desisto, eu persevero, eu continuo, e em nome de Jesus eu vou mostrar para vocês, isso aí vai dar certinho agora dessa vez, olha, eu já fiz 55 broas, nossa, Bisa, mas por que tudo isso? Isso eu vou dizer, aí amanhã a uma certa hora já fecha as coisas, você precisa tomar uma chica de café, você tem como, aqui é para mim e para minha filha, né? Ali tem dois pão de forma que eu estou fazendo, está coberto ali, se estiverem prontos, eu dou uma mostradinha para vocês, eu não mostrei, porque vocês já viram fazendo tudo isso, agora eu vou cobrir esses panetones, quando eles faltarem mais um dedo, eles vão crescer, em nome de Jesus, aí eu venho, né? E o que tem no forno? E no forno tem o bolo da felicidade, quem lembra aí? É aquele bolo de coco com fanta, ou com laranja, depende de como você esteja. Gente, meu nome é Eliana, eu sei que eu estou meia bagunçada, eu estou trabalhando bastante, já fiz bastante coisa, para adiantar as coisas para o dia da véspera de Natal, hoje é dia 30 ainda. Véspera de ano novo? Ah, de ano novo, gente, desculpa. Hoje ainda é dia 30, mas eu já estou com algumas coisas adiantadas. Aquele bolo de coco, eu quero fazer ele nos potinhos, vai dar certo, em nome de Jesus. Vai sim. E talvez eu mostre um pouquinho para vocês a hora que for fazer. E também, gente, a hora que for montar a mesa, vou fazer uma sobremesa, vou mostrar para vocês, tá bom? O que mais eu vou fazer para o nosso Réveillon, louvado seja a Deus. Glória a Deus. É aquele que prepara tudo, gente. E a minha vai ser bem simples, vocês vão ver. Vamos juntar ali com a Lili de novo e vamos ver no que que dá. Ah, meu nome é Eliana, eu já disse, né? Eu já disse que meu nome é Eliana? Acho que já. O nome dela, gente, é Eliane Pisa Nova. O nome dela é Ivoneide. O nome é Ivoneide. E dá tudo certo. Esse é o nosso canal História de uma Pisa Nova. Eu peço a você que se não for inscrito, se inscreva. Pois eu preciso chegar nesse 100k. Gente. É melhor botar a placa aqui. Ó, se inscreva. Deixa o like, comenta, compartilha. Rumo ao 100k em nome de Jesus para a Bisa receber a placa, né? Sim, tem um cheiro nos olhos de cada um de vocês. Tá bom? Então, depois, conforme eles ficarem, eu vou mostrar para vocês. E a Bisa merece um like, gente. Olha toda a força-tarefa aqui, ó, de fazer os coisas. É, eu poderia não mostrar para vocês. Mas aí, depois eu dizia, ah, e agora dessa vez deu certo. Pois é. Ah, mas eu não vi. Eu mesmo ia dizer. Eu não vi. É? Pois é. Então, vamos ver como é que vai ficar daqui uma hora, duas horas, não sei. Eu vou ver como eles estão, tá bom? E a Bisa é verdadeira. Se dá certo, ela mostra. Não dá certo, ela mostra. Mas esse vai dar em nome de Jesus. Vai sim. Gente, eu resolvi fazer ele aqui mesmo. Não fazendo em potinho. Então, aqui você já sabe que eu tenho... Isso não vai dar certo. Um leite condensado. Um leite de coco. E a mesma quantidade de leite. Aí você despeja. Aqui, gente. Ele tá todo soltinho. Graças a Deus ficou uma massa maravilhosa. Como toda vez eu faço. Esse aqui é o bolo que eu sempre faço no dia 31. Agora é o bolo da felicidade, né Bisa? É, que agora eu botei o nome dele. O bolo da felicidade. Gente, eu tô com a mão limpa. Tô trabalhando já faz tempo. E aqui é coco. Aquele coco bem fininho. Um coco ralado. Eu gosto desse. Pra fazer esses bolos. Pra fazer algumas coisas. Eu gosto desse bolo aqui. Ou desse... Coco ralado, né? Coco ralado aqui. Fininho. E agora pronto, gente. Vocês já viram fazendo esse bolo. Que eu chamo de bolo da felicidade. E... O que mais eu fizer, eu vou mostrar. Quando eu desocupar aqui. A gente vai cozinhar ali umas batatas. Umas coisas. Porque aqui em casa hoje vai ser a noite do cachorro quente. Não sei se eu vou mostrar, né? Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse bolo tem um cheiro... Divino. Quem já fez aí... Sabe. Eu diminui hoje a receita dele. Olha como ele tá. Ele tá dançando aqui dentro. Porque ele tá todo molhadinho. E... Eu diminui uma coisinha de nada. Meia xícara de... E um ovo. Sabe por quê? Porque não tinha. Mas depois eu acho que eu vou buscar. Mas tá aí. Gente, olha o nosso pão. Que a gente... Que eu preparei, né? Pra... Quando as padarias estiverem fechadas. A gente não se preocupar. E... Partir no nosso próprio pão. Olhem que coisa mais linda. Gente. A outra massa que eu fiz no pão aí anterior. Eu confesso a vocês que me deu um trabalho. Porque a massa ficou dura. Gente, essa aqui é... Gema de ovo com café. Eu gosto de fazer isso. Já fica pronto, né? É só você comer. Já... Então, gente. Essa não. Essa ficou molinha. Ficou bonita. Maleável. Gente. Que massa. Eu fiquei tão orgulhosa. É uma pena que eu não tava mostrando. Porque também não vou. Toda hora tá mostrando a mesma coisa pra você. Né, meu povo. Mas acredite em mim. Que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, você vai fazendo as coisas, né? Vai testando, né, Lisa? É que nem as rosquinhas, né? A rosquinha não. Como é o nome? As... As... As rosquinhas, né? Que eu fiz aí. Então... Pronto, gente. Quando eles ficarem prontinhos, eu mostro só pra dar água na boca de vocês. Como eu prometi, eu disse que depois ia mostrar pra vocês o que demais fosse fazendo. Hoje, aqui em casa, vai ser a noite do cachorro frio. Não, quer dizer, do cachorro o quê? Gente, esse pão foi comprado... Que dia? Que dia foi? No final de semana passada. No final de semana passada, né? No final de semana passada, né? No final de semana passada. Então, gente, aí eu comprei dois pacotes. Quem tava aqui? Lili e Rodolfo. Era, mas aí eu achei que o Raimundo vinha, né? Isso, veio no outro dia. Aí eles não vieram e sobrou um pacote. Quando foi ontem, anteontem, eu falei, ó, ele já vence no dia dois. Falei, bom, sempre vocês querem um lanchinho. Eu pensei em fazer uma pizza prática pra ele, né? Mas... Comer pra não perder, né? Comer o pão, então come. Aí Liliane disse, mãe, aqui tem salsicha. A gente sempre, né? Junta tudo e dá tudo certo. Então, bora lá. Eu vou aqui fazer um por Jorge, né? Ele tá ali já aguardando. Tô esperando a Liliane, gente. Isso aqui foi bem que o meu genro fez. Ela tá adiantando umas coisas lá, Bilo. Ela tá fazendo um pudim pra amanhã, né? Isso, isso. Gente... Tá bom, não tem dúvida. Agora... Aí o Rodolfo também fez o vinagrete. Você quer batata palha? Adiantando pra não ficar muito correria, né? E ketchup e mostarda? Não quer o ketchup, então... Tá bom assim? Tá bom. Então toma aí. E aí, gente? Nós vamos comer agora. Bem... Teve um tempo que eu deixei de comer hot dog. Falaram tanta coisa que eu deixei. Não quis mais. Só que aí... Deu vontade, né? Deu um. Mas era por causa da salsicha, gente. O povo falando tanta coisa. Aquela salsicha fez isso. Ela não fala uma coisa, né? Que ela fez aquilo. Aí botaram a pobre tão culpada, sabe? Que eu... Eu fiquei com medo. Pois é. Tanta coisa, né, Jorge? Uhum. Tudo isso é inveja das concorrências. Falando mal da bichinha, da salsicha. Das marcas. Pois é. Isso é tudo inveja. Não, né, Jorge? A batata... Era outra coisa também que eu não comia. Batata palha, gente. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? E o demais que eu for fazer eu mostro pra vocês. Vou ver se eu faço amanhã um café da manhã. Né? E Ivoneide vai dar uma mostradinha no pão como ficou. Gente do céu. Ficou o pão, né? Cresceu. Cacau tá escondida porque ela fica esperando que caia. Uma migalhinha, né? Alguma coisa, uma migalha. E aí ela come e vai adoecer. Fica doente. É assim, pessoal. Assim ficaram os pães que a Bisa fez, ó. Cresceram bastante. Estão bem brilhosos. Bem lindos. Saiu de novo, gente. Na saga do panetone. Dessa vez vou por bem pouquinho manteiga. Esse aqui ficou menor, gente. Porque eu botei menos máscara. Porque isso era pra fazer duas. Eu que inventei. Fez três, né, amiga? Fazer três. Dá um cortezinho aqui. Dá um pequeno corte, né? É. Aí bota um pinguinho de manteiga. Gente, essa tesoura é a nossa tesoura da cozinha, viu? Pronto. Só mesmo um pinguinho que eu vou pôr aqui. E agora vai pro forno. Eu vou ver quanto tempo ficou e falo com vocês. Porque eu quero terminar esse vídeo hoje. Seja um vídeo pequeno. Eu vou pegar ali uns beijos, um nome de alguém que falou com a gente. Um comentário, né? Pra colocar aí no sábado. Sim, no comentário. Eu sei que eu tô toda largada hoje, né? Não estou toda arrumada, penteada. Mas, gente, eu quis ficar assim mesmo. A vontade, né, bispo? Esse é um vlog diferente. Um vídeo diferente. Então, bora lá. Vamos pôr no forno, né? É bom a gente deixar um pouquinho. Não precisar deixar crescer até em cima. Então, vamos ver como é que vai ficar esses bichinhos hoje. Olá, meu povo. Vejam minha arte. Obra de arte. É. Minha obra é obra de arte. Sim. Você produziu? Mas, menino, vejam minha obra de arte. Olha a obra de arte da bispo. Vai botar uma banca ali embaixo. Vende esse panetone. Pão, bolo de felicidade. Pão. Lili levou o outro dela. Bolo da felicidade, né? Ela disse, mãe, se eu lhe dar um pacote de farinha, um quilo de farinha, a senhora faz, eu digo, oxe tá. Na hora, minha filha. Aí é o mesmo dela, porque isso é um quilo de farinha essa receita. Aí fiz o nosso bolo de fanta, que é o bolo de... Felicidade. Bolo da felicidade. Um bolo de coco. Também fiz broas. Aproveitei e já fiz as broas. Gente, eu acho que eu falei aí em outra parte. Quando chega assim, no final de ano essas coisas, a pessoa, às vezes chega uma pessoa que quer tomar uma chica de café, tem um pão pra se tomar um café, se a pessoa quiser. E sabe o que eu ia fazer também, gente? Pão de... Rabanada? Não. Mas não do pão. Pão francês. Eu ia fazer uns pãozinhos francês e com eles, né? Pegar ali uns dois e fazer a rabanada. Mas eu já vi. Não vem ninguém pra cá. Não é necessidade. Não que eu saiba. Não vem ninguém pra cá. Então, pra que que eu vou fazer isso, gente? Eu já fiz o panetono. O panetono dura aí uns dois, três dias. Ficaram bonitos, fofinhos, né? Olha, eles ficaram bem fofinhos, graças a Deus. Aqui era pra eu ter botado em duas só. Mas aí eu quis aumentar um pouco mais, né? Fez três, né? Fiz um, aí um outro. E é isso aí, gente. Aqui foi o que eu fiz hoje à tarde, né? Aí, o que eu fizer amanhã, eu gravo pra depois. Mas eu quis, eu vi que teve gente lá... Zelda foi pra falar. Zelda Alves. Ela disse... Queremos vídeo dia trinta e um. Dia trinta e um. Pois você vai ter. Pequeno. Um vídeo pequeno. Meio. Um vídeo... É um vlog. Não vai ser confuso, não. Vai ser um vídeo de um... Um vlog, né, Ivonelli? Isso. De um pouco que eu fiz hoje. Eu mostrei um pouco aí pra vocês, né, meninas? Então, é isso que eu vou fazer. Vou mostrar isso pra vocês. Vou dar uma amostrada aqui pra vocês como ficou o pão. É... Pera aí. Deixa eu ter esse. Minhas mãos estão limpas. Então... Olha, gente. Esse... É macio. É o nosso pão de forma. Veja isso. Macio. Vocês estão vendo? Você quer essa fatinha, gente? Se você não aguentar comer tudo. Porque ainda agora a gente comeu o hot dog, gente. Então a gente não tá com fome. Depois eu vou fatiar ele. Se eu achar um... Um canto pra eu colocar ele. Tá macio. Tá macio, não tá? Eu vou pegar esse aqui. Esse é o menorzinho. Gente... Eu fiz a mesma receita. Só que aí eu tive paciência de esperar o pão... O... O panetone crescer. E... E de dois panetones eu fiz foi três. Deixa eu ver aqui. Eles estão com uma cara muito boa. Só que tá quente, né? Ficou bonitinho. Ficou, não ficou, Jorge? É porque era pra dar esses dois bem alto assim. Mas eu fui inventar de botar... Aqui, né? Foi nada não. Olha, gente, que gracinha como ele ficou aqui dentro. E os outros ficaram assim, ó. Bem assadinho. Nossa, eu tô muito orgulhosa de mim. E aí, Ivoninha? Experimente aí. Olá, pessoal. Nossa, tá muito macio. Agora ficou bom, Ivonê, de mim? Perfeito, Bisa. Graças a Deus que a gente acertou, né? Ó, macio. É, ficou bem fofinho, né? Pois é. Deixa eu dar um pedacinho pro Jorge aqui. Aprovado. Tem um papelão aqui embaixo, né? Sabia? Que ele atrapalha a gente. Até aquele lá que a gente compra... É verdade. Não é? Eles têm um papelão aqui, gente, ó. Aqui embaixo. Então, eles terminam atrapalhando a gente. Quando a gente vai cortar. Ele tá quente aí, né? Tá, Jorge. Tá quentinho. É por isso que o papelão... E como é que você... Qual é o gosto, o sabor, Jorge? Tá bom? Tá bom, gostinho. Tá bom, filho? Tá ótimo. Então, pronto. O restante... Ah, tá. Faltou o bolo, né? Gente, Nesse vídeo... Avisa esqueceu. Não. Avisa não esqueceu. Beber água. Você me responda. Tem coisa mais gostosa do que água? Um líquido mais gostoso. Nem refrigerante. Não é verdade, Jorge? Se você estiver realmente com sede... Sobe, filha. Fica aqui. Nada passa a sua sede. Minha filha, não pode, tá, mamãe? Você não pode comer nada disso. Pode ser esquecido. Então, beba água pra sua saúde. E pra... Pra ficar bonitinho, cheirosinho, tome banho. Que delícia. Peraí, Cláudia. Deixa eu... Cacau. Pera, Cacau. Fica quieta. Deixa eu pegar aqui. Cacau. Hã? É... A irmã Suzete, o Axe. Ela diz que fez o pão. Acho que é isso ali, né? Acho que sim. E que ficou uma delícia. Oh, que benção, né? Que bom. Rapaz, irmã Suzete. Um feliz ano novo. Não só pra irmã, mas pra todos os meus... Pra todos, né? Amigos, meus inscritos... Estiveram conosco em 2022, né? É. Gente... Continue conosco aí em 2023. E eu desejo um feliz ano novo pra vocês. Eu disse... Acho que foi no outro vídeo. Que eu não ia trazer. Trazer vídeo amanhã, que é sábado, né? Mas olha eu preparando um pequeno vídeo aqui. Gente, eu não consigo ficar sem vocês. Vocês acreditam? Mas é verdade. Eu já me acostumei. Gente, quatro anos... E você gosta, né? De fazer vídeo. Vai fazer quatro anos que eu tenho canal. Não é quatro dias, não, meu povo. Por mais que eu esteja cansadinha, que nem hoje... Eu disse... Não, Ivone, vamos fazer. Eu hoje não me arrumei. Fiquei assim, né? Meia desprovida de beleza. Mas só vai fazendo as coisas, né? Amanhã você se arrumou. É, não se arrumou. Porque eu não quis dele. Pois é. Natural. Pois é, natural. Então, um beijo, irmã Suzete. Deus te abençoe, minha querida. Beijos pra Marta César. Tânia Maria. Missionária Elaine Marinelli. Olha que prazer, que honra, né, irmã? A missionária aqui, né, com a gente. Lília Cardoso, Corina Maria, Vera Lúcia, Marilsa Louvisete. Um beijo a todos vocês. E... Diga o que acharam das minhas coisas. Que eu fiz nessa tarde. É... É aquilo que eu disse... Panetônico deu certo. Glória a Deus. É o que eu digo a vocês sempre. Eu não tenho... Eu não tenho preguiça de fazer as coisas. Graças a Deus, né? E tendo as coisas pra fazer... Eu não me incomodo não, gente, de fazer. E hoje em dia, com o jeito que tá as coisas, né? Como eu disse a vocês, amanhã vocês vão ver que eu vou fazer coisa pouca. Porque o demais eu já fiz. Ah, mas é o pão pra mesa? Pão também. Você pode colocar umas fatias de pão na mesa, se você quiser. Tem gente até que come com pão. Aqui em casa não tem esse hábito de comer com pão. Mas o panetone é pra mesa. O meu bolo de... De laranja de fanta. Né? O bolo de coco também. Ele vai pra mesa. Como sobremesa. Como a Lili já disse que vai fazer um outro sobremesa lá, eu já não vou fazer. Entendeu? É o suficiente, né? Um pouquinho que eu fizer eu mostro pra vocês. Quando a mesa já tiver poste eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Então, pra todos vocês, uma tarde abençoada de sábado. Um bom final de semana e um bom e feliz 2023. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos vocês. Peço a vocês, por favor, não saia sem deixar o like. Gente, o like tá fazendo muita falta pra nós, né? Deixa o like, comente e também compartilha. Comente, compartilha. Eu quero agradecer minha Nora Bruna e meu filho Rafael. Não olhei se os outros botaram. Mas eles compartilharam meu vídeo de hoje. Que benção, né? Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Gente, continue fazendo isso, isso é muito bom, né? E a vovó aqui se agrada. Tchau, tchau. Então, até o ano que vem. Agora isso é fé. Obrigado.